Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à minha última parte, tá bom? Essa é a última parte. Vocês vão ver a sombra aqui, ó. Ó quem tá aqui, né, Mabel? Fala oi. Oi, gente, eu tô aqui espiando tudo. Eu tô aqui com vocês. Mabel. E aí, está aqui a Minnie, eu coloquei ela um pouquinho mais pra lá, né, pra gente, pra mim poder estar pintando aqui com suporte. E aí, gente, eu vou aqui pegar o meu clareador. Se inscreva aí no canal, hein, gente? Vocês que vêm passear aí, deixa o seu joinha, compartilha os vídeos, tá bom? Pra chegar pra outras pessoas, não esquece não, tá bom? Compartilha os vídeos, deixa o seu joinha e vamos lá. Deixa eu tirar o suco, o carregador que eu deixei aqui. E aqui, gente, pra fazer o jardinzinho dela, já deixei o meu pincel úmido, tá bom? Eu vou usar o clareador, que eu já usei em outras bonequinhas aí pra pintar no canal. O clareador, vocês já sabem, né, ele vai ajudar a puxar a tinta. Ó, esperei o pano secar um pouquinho, né, porque é ruim trabalhar com a tinta molhada. E aí, vim puxar a tinta, passar outra tinta aqui, passar o clareador, eu vou acabar puxando a tinta do pezinho, né, do sapatinho dela. Não vou fazer um jardim muito grande, né, acho que eu acredito que até aqui tá bom, ó. Então, o clareador, gente, ele serve, como eu já falei pra vocês antes, pra puxar a tinta, tá? Vou pôr mais aqui na tampinha. O que vai demorar mais aqui é o contorno, né, o contorno, ele tem que ser bem minuciosinho, bem delicadinho. Então, o contorno é algo que vocês me pediram muito pra tá fazendo nas menininhas, né, mas as meninas não tem muito contorno, não. É mais um rostinho dela, né, mas aqui na mini nós iremos fazer um contorno. Então, o jardinzinho dela aqui eu não vou fazer muito grande, não, tá bom? Você aí faz o tamanho que você quiser aí, tá? Ó. Aqui pra mim esse aqui tá bom. Só pra o pezinho dela não ficar voando aí, né? Parecendo que tá flutuando. Aí eu venho com o verde pistache, gente, fazendo uma graminha, né? Jardinzinho, simplesinho, tá? Ó. A tinta, esse clareador, né, ela serve pra isso aqui, ó. Então, eu vou colocar tinta, e eu vou conseguir puxar, ó, com maior facilidade. Eu vou aproximar mais um pouquinho, ó. Com a maior facilidade, eu puxo a tinta, olha. Olha que maravilha. Tá vendo? Não fica aquela coisa manchada, né? Uma hora eu vou fazer um vídeo, gente, mostrando, pintando com clareador e sem clareador, pra vocês verem a diferença, gente. É algo, assim, gritante a diferença, né? Com clareador, a gente consegue puxar, olha a tinta, ela vem bem suavezinha, ó. Tá vendo? Tá vendo? A gente consegue puxar bem, ó. Aqui também. Se você não quiser colocar Jardinzinho, não precisa. Eu acho que fica mais bonitinho, né? Quando tem, com nada de perninha, assim, que não vai sainha. Não dá a impressão que tá flutuando, né? Ó, vocês viram que com toda facilidade do mundo, eu consegui... Eita, meu grupo do Telegram, chamando. Ó, tá vendo? Com o clareador... Eu consigo bem melhor puxar a tinta, tá? Bom. Agora eu vou dar uma escurecida aí, com o verde pinheiro. Vou dar uma escurecidinha aqui, com o verde pinheiro, tá? Com o clareador que eu passei embaixo, mais o verde pistache que eu passei aqui, o verde pinheiro ficará muito melhor pra se puxar a tinta, tá? Você vai fazendo um sombreadinho assim. O verde pinheiro que eu passeiっちinho com o verde pinheiro, tá? Obrigado. Na pontinha do sapatinho, mais escurinho aqui assim, ó, vai descendo, ó, aqui também, ó. Pronto, fiz aqui, agora eu vou aproveitar o mesmo pincel que eu tô usando, esse aqui tá sem número, gente, mas esse aqui é o 12, tá, 421, 12 da Condor, tá, eu venho aqui, ó, eu vou fazer, deixa eu pegar o mais fininho, porque esse aí não vai ficar legal, vai ficar umas folhinhas muito grande, esse pincel aqui é o número 8, tá, do 421. Aqui, ó, o matinho, tá, e aqui desse lado. Agora eu vou pegar o meu pitua, deixa eu ver se eu vou trabalhar com pitua. Eu aguardei os pincel. Pronto, eu vou pegar, eu tô pintando ela de vermelho, gente, então eu vou continuar usando a tinta vermelha, tá, eu vou fazer ali umas folhinhas com o pincelzinho pitua, eu vim pitua, esse aqui tem a pontinha redonda, tá, ó, eu vou vim dando umas batidinhas assim, ó, ó, e vou afunilando, ó, ok? Ó, vim pra cá também, você pode fazer aqui assim, ó, ó, você pode com o pincel sujinho e fazer isso aqui, ok? Do outro lado, a mesma situação, ó, vem batendo assim o pincel, tá mostrando, tá? Vai dando umas pancadinhas, pra cá também, ó, aqui, aí você vem assim, ó, ok? Aí você pega o branco. Esqueci de tirar o som, gente, do celular, aí o pessoal lá no meu Telegram, o meu grupo tá conversando, né? Aí vem pra cá, ó o barulho aí, gente, brincadeira, tá, gente, ó, aí vocês vêm aqui, ó, e dá umas batidinhas ao contrário, ó, tá, ó, dá umas batidinhas assim ao contrário, ó, pode ser que vocês vão escutar um falatório depois aqui em casa, porque o Felipe, ele tem o canal dele do YouTube, já, já, ele vai gravar a live, hoje é sexta-feira, né? E ele grava a live, se não me engano, acho que é de terça e sexta, gente, isso aqui é de sexta-feira também, não sei se é de terça, é de quarta, e ele vai fazer live, o Lucas tá preparando tudo lá, né, pra eles começarem a live, né? E aí a dona Cristina resolveu também fazer aqui um, gravar o vídeo, né, falei, deixa eu terminar logo esse vídeo da Minnie, amanhã, sábado, vocês já ficam aí, né, com o vídeo prontinho pra vocês estarem pintando, onde que eu coloquei o meu pincelzinho, o chuchuquinho pra fazer as margaridas, tá aqui, bom, gente, esse pincel aqui, eu comprei com esse pincel de pintar o rosto, tá, o olho, tá? Já falei pra vocês, ele não tem marca, ele não tem, comprei numa loja aí de japonês aí, tá, aí, cadê minha tinta, eu vou pegar amarelo ouro, vou fazer os miolinhos aqui, olha, vem o homem da piracicaba e vem dando a pamonha, ó, você vem pondo os miolinhos assim, olha, um jardinzinho bem simplesinho, tá? Bem simples mesmo. Coloquei assim, o amarelo, agora eu venho com o branco. Pego o branco aqui e venho colocando as pétalazinhas, ó. Eita, tinta branca pra secar rápido, hein? Quem pintou a mini, posta lá no meu Telegram, hein? E no meu grupo lá do Facebook que eu quero ver, hein, gente? Ó, vai fazendo isso aqui. Se você não quiser florzinha, não quiser jardim, não quiser nada, deixa assim, tá bom? Como eu acho mais bonitinho, então eu vou colocar. Depois a gente coloca umas folhinhas. Ó, é só isso que eu vou fazer. Eu vou fazer aqui todinho, tá bom? O certo seria fazer o contorno e depois eu fazer as margaridinhas, né? Mas, fiz ao contrário. Então, vocês vão fazendo aí, e eu vou fazendo minhas margaridinhas aqui. E eu já volto pra gente fazer as folhinhas, tá bom? Pronto, gente. Agora, eu vou fazer aqui, ó, as folhinhas das margaridinhas, né? Afinal de conto, as margaridinhas também tem umas folhinhas, não é? Olha aí, eu tô usando verde pinheiro, tá bom? Mesmo verde que eu coloquei ali, ó. Aí vocês vêm colocando aleatório, assim, aqui. Coloca uma aqui, assim, ó, tá vendo? Vai colocando as folhinhas aí do teu jeitinho, faça as florzinhas que você quiser. Que elas vão ficando bem bonitinhas, ó. Aqui você coloca uma, aqui você já coloca duas, uma. E assim você vai fazendo. Ok, gente? Capricha aí nas suas bonequinhas, nas suas pinturas, né? Vamos ganhar dinheiro, comprar nossas coisas, pagar nossas continhas. É uma dica pra vocês. Vocês estão vendendo? Faça um pagamento pra vocês, tá bom? Tá vendendo paninho de prato? Vendeu? Tira um dinheiro pra vocês. Pra comprar aquilo que vocês quiserem. Faça um pagamento primeiro pra vocês. Aí sim, depois vocês pagam as contas de vocês, tá bom? Nossa, Cristiane, você tá mandando eu guardar um dinheiro pra mim e minhas contas? Sim, suas contas pode esperar um tiquinho. Você não pode esperar, tá bom? Se você nunca tirar um dinheiro pra você, você nunca vai ter dinheiro pra nada. Não vai adiantar nada você trabalhar. Então, faça um pagamento pra você, tá bom? Ai, mas eu já estou trabalhando pra mim, né? Como assim que você fala pra mim tirar um dinheiro pra você, pra mim? Sim, gente, tira um dinheiro, guarda um dinheirinho pra vocês, guarda na poupança. Você tá maluca, Cristina? Você acha que o dinheiro que eu ganho dá pra mim guardar na poupança? Dá, dá pra guardar num cofrinho. Faz um cofrinho aí, guarda aí nem que for dois, três reais por mês, você consegue, tá bom? Vocês têm sim que pensar em vocês. Terminei aqui. Agora eu vou mudar a tábua de lado, tá bom? Pra que eu não... Porque se eu puxar a mini agora pra baixo, a tinta, gente, que ficou aqui, ó. Tá vendo? Que tinta que ficou aqui, ó. Olha a sujeira que tá aqui, ó. Acho que é uma abel, eu não tô sentando aqui, ó. A tinta que ficou aqui embaixo, ela vai manchar, gente, o pano na hora que eu puxar. Então, eu vou puxar o pano, vou virar ele, vou tirar o pano, vou virar. E aí, eu volto fazendo o contorninho da menina, tá bom? Então, aguardem aí. Bom, gente, eu vou ter que balançar um pouquinho o suporte aqui, tá bom? Porque eu acabei de pintar o jardim, eu não posso encostar o suporte em cima aqui do pano. Então, vamos lá. Eu já me estendi demais com esta mini, né? Vocês vão escutar o meu filho falando. Meu filho tá fazendo live, né? Pro canal dele, eu tô gravando pro meu, né? Então, aqui, gente... Eu vou começar a fazer o contorno. E eu peguei aqui a tinta, o rústico, tá bom? Eu vou usar o rústico pra mim poder estar fazendo o rostinho da mini, tá? E aí, nós vamos ver se vai ficar legal. Ok? Então, gente, ó. Eu vou usar aqui, deixa eu tentar aproximar um pouquinho, ó. Ok? Tô olhando aqui pra ver se tá tudo certinho. Ó, eu não quis usar o preto. Eu coloquei, gente, um pinguinho de água, tá? O contorno nada mais é que você pegar um pincel filete. Esse aqui é de pintar a unha, que as manicures usam. E aí, você vem aqui, ó, contornando, tá? Vai seguindo o risco, vai contornando. Por que que eu não quis pegar o... Eu vou trocar de pincel, que eu tenho outro aqui. Esse aqui tá bem ruim a ponta dele, porque tá com tinta. Vou pegar um menorzinho, ó, que é a pontinha. Pontinha dele, mas... Pera aí que eu vou clicar aqui, gente, que eu vou limpar a pontinha desse pincel. Eu acredito que o rústico, gente, ele vai ficar muito melhor do que o preto, tá? Ele vai ficar mais suavezinho, tá bom? Ó. O duro é de segurar o suporte, assim. É que a hora de limpar o pincel vai ser aquelas, né, ó? Mas não tem segredo, ó. Você vem, pega o pincel filete, você vem fazendo bem fininho, tá, gente? Ó, bem fininho o contorninho da mini. Aqui ficou grosseiro, ó. Mas eu com uma mão só... É difícil, gente. Difícil com uma mão só. E você precisa, gente, ter muita paciência com o contorno. Muita paciência pra fazer o contorno, gente. Ó. Muita paciência pra vocês fazerem o contorninho, ó. Não grava de caldo, grava de lá, né? E assim vai. Peraí que eu vou limpar a ponta. A Mabel já foi lá pra cima do meu guarda-roupa, gente. Ei, Mabel, hein? Ó, vocês viram que o rústico, gente, ele fica mais sutil do que o preto. O preto, ele fica muito carregado na pele dela. O preto vai ficar bonito depois fazer ele o contorno da mãozinha dela, né? E do vestidinho dela. Ó, vocês vão escutar o Felipe aí, hein? Então, acompanha o Felipe lá. O canal do meu filho Felipe, gente, tá aí na descrição desse vídeo, hein? Vão lá, se inscreve lá, ajuda o Felipe a monetizar o canal dele, tá bom? Gente, o contorno é algo que eu vou ter que fazer sutilzinho aqui, bonitinho, né? Tô mostrando um pouquinho pra vocês como é, mas o restante, gente, eu vou fazer aqui sozinha, tá? Ó, eu vou indo fazendo aqui sozinho o contorno depois, tá bom? Mostrando só um pouquinho aqui pra vocês como é que é. É só pegar o pincelzinho em filete, coloca água na tinta, deixa ela mais aguadinha, não muito líquida, tá? E aí você vai fazendo o contorno assim. Ok, gente? Eu quero terminar logo a Minnie pra vir com outros desenhos aqui no canal. Ó, tá vendo? Ela vai dando outra cara, né, gente? Ó, vai dando aqui, ó, aqui. Aí vamos abrir o sorrisinho dela mais pra cima assim, ó. Tô usando o rústico, tá? Vou deixar essa tinta mais aguada, vou limpar o meu pincelzinho melhor e eu já volto. Ó, aqui, ó. Aqui vocês vão colocar aqui também, ó. Eu dei a encher ela mais aguadinha. Que ela quase não tava escorrendo, né? Então, eu estou usando o rústico. Então, gente, mostrando? Tá, mostrando, sim. Ó. Dando uma ajeitada na ponta, porque o pincel filete, gente, ele é uma porcaria, né? Pincel filete é um saco, viu? Ó, aí você vem nos olhinhos dela, vai fazendo bem sutilzinho. O contorninho, tá? Eu estou fazendo aqui com o rústico, lembrando vocês. Gente, vocês entrem aí no meu canal, tá? Onde tá escrito Cristina Pintura em Tecidos e Crochê. E vocês vão ver vídeos, ali onde tá escrito vídeos, tá bom? E ali, gente, vocês vão ver todos os vídeos que eu ensino aqui no meu canal, tá? É só vocês verem, entrarem aí, que vocês vão ver. Aqui, gente. Esse contorno aqui vai demorar toda a vida, né? Ó, faço mais fininho. Ah, não é possível, eu não tô mostrando. Ei, meu Deus do céu, viu? Gente, eu fico doida da vida quando eu vou gravar e eu não mostro contorno. Ah, quando eu não mostro contorno? Ah, quando eu não mostro que eu tô pintando. Nossa, aí eu vou assistir, eu falo, eu não acredito, Cristina, que você não prestou atenção. Ah, eu não acredito que você não prestou atenção. Mas deu pra ver, né? O importante é que deu pra vocês verem. Então, eu vou fazer um trechinho só, tá, gente? O restante eu vou fazer sozinha. Contorno não tem segredo, vocês sabem fazer. Quem tá começando agora é só prestar atenção aqui no que eu estou fazendo. E aí, depois vocês vão aí fazendo o contorninho de vocês aí tranquilamente, tá bom? Ó, a mini aqui, vou fazer aqui, ó. Tô segurando o suporte, né? Balançando, que nem uma doida. Ó, bem fininho, tá bom? Quanto mais fininho, mais bonitinho. O restante, onde é o... Eu sabe o que eu esqueci de fazer, gente? Passar o branco, né? Fazer uma outra luz na roupinha dela, ó. Né? Ó, aqui. Ó, aqui. E aqui, ó. Aí, vocês veem aqui também, ó. Faz aqui, ó. Bem fininho. Procura um filetinho. Tá mostrando? Não está mostrando. Cristina, cria vergonha na cara, Cristina. Pô, vem o povo reclamar. É, você não mostrou. Ó. Ok, gente. Então, eu contornei isso aqui. Vocês vão escutar o Felipe. Ah, mano. Dona Cristina resolveu fazer. Pintar no mesmo horário que ele, né? Ó. E aí, eu coloco uma pontinha de branquinho depois aqui. Gente, eu vou aqui fazer um contorno e eu volto com vocês. Não vou mostrar tudo, tá bom? Não vou mesmo. Já fiz um pouquinho. Vou contorná-la porque é muito grande o desenho. E aí, eu volto com vocês. Olha como ela ficou linda. Tá bom, gente? Aproveitem aí pra vocês se inscreverem no canal. Conforme eu for trocar a cor, aqui também eu vou usar o rústico. Tá bom? Vou usar o rústico aqui, ó. Ó. Olha como combina. Só o preto, gente. Eu só vou usar na roupa dela. Evitem fazer o preto no rosto da Minnie, tá bom? Porque fica muito pesado, gente. Olha como ela ficou mais sutilzinha com o marrom, tá? Se eu coloco o preto, ele vai ficar na cor do nariz, da roupa, né? Da mão, do braço. Mão não, do bracinho, ó. Tá vendo? Ok? Então, vocês usem o rústico que fica bem legal. Então, aqui, gente, eu vou dar uma paradinha agora aqui, tá bom? Pra mim poder... Olha lá, o Felipe começou a live dele. Aí vocês vão acompanhando um pouquinho a live dele também aí, né? Ficarem curiosos e lá conhecer o canal do meu filho, que é um canal, gente, que ele mostra as pessoas, superações dos atletas, sabe? Gente, é cada história de superação, gente. Tem um atleta que ele é cego, gente, ele corre. Então, é algo surreal, sabe? O que acontece. História de uma moça também, que ela teve câncer e ela foi correr, sabe? Superação, então... E a superação do meu filho também, em cada treino, em cada corrida, né? Que ele faz, então é maravilhoso, viu? Vão lá conhecer, tá na descrição do meu vídeo, o canal do meu filho, tá bom? Gente, eu vou parar por aqui o contorno e eu volto com vocês quando eu terminar, tá bom? Porque não vai dar pra mim ficar segurando o suporte e mostrando pra vocês. Vão fazendo o contorno aí, eu já volto. A mãozinha dela, gente, eu vou usar... Quando eu for trocar de cor do rústico, eu volto aqui pra mostrar a cor que eu vou usar, tá bom? Até já! Olha, na mãozinha dela, as partes que são brancas, gente, eu vou estar usando o cinza... É... Onyx, não. Cinza chumbo, tá, gente? Eu vou usar o cinza chumbo. Olha como ele fica, ó. Você não é necessário, gente, que você só use o preto como contorno, você pode usar outras cores como contorno também, tá bom? Então, aqui, ó, onde é a mãozinha, a parte branca dela, as bolinhas, você pode usar o cinza chumbo, tá? Não precisa somente usar o preto, só o preto, ele fica muito carregado, tá, gente? Então, vocês usem cores um pouco mais fortes daquelas que vocês usaram. Eu não usei o cinza aqui, lunar? Então, o cinza chumbo, aqui, ele cai muito bem, ok, gente? Então, eu vou continuar aqui fazendo o meu contorno, olha como ela ficou aqui e o pezinho dela, tá? Então, eu vou continuar fazendo o contorno nas partes em branco e eu já volto. Aqui, nessa parte onde é o vermelho, eu tô pensando em usar ovinho, tá? Outra cor, outra tonalidade. Eu vou ver aqui, ou então, o uva. Deixa eu ver aqui se eu pego essa... O cor de uva. Eu vou ver, tá bom? Ou faço com preto, ou eu uso essas tonalidades aqui mais escurinha, parecida com a cor que eu já usei aqui. Tá bom? Eu vou fazer o meu contorno e eu já volto. Olha, gente, aqui na roupinha dela, eu resolvi usar o uva. Berinjela, berinjela, tá, gente? Usei o berinjela na roupinha dela, fiz o contorno, olha como ela ficou linda. Tá? Não adianta mostrar o contorno todo, né, gente, fazendo, porque é algo, assim, que é muito demorado, tá bom? Então, é isso, gente. Eu dei uma reforçada com a luz branca, tá? É só passar o pincel com um pouquinho, pode pôr um pouquinho de água, tá? E vocês vão reforçando o branco aí, ou com clareador. E ela ficou assim, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado dessa mini. Aguarde que a gente vai pintar mais a da xicrinha e uma outra pra pôr sainha. E se inscreva no canal, deixa o seu joinha e compartilha os vídeos pra chegar pra outras pessoas. Tá bom, gente? Obrigado por vocês terem ficado comigo assistindo o vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!